Beleza galera, a partir de agora Edivaldo Sextecado Gravando seu primeiro CD Com a presença do nosso amigo Zé Lito Gravação Pode balançar O cara que pensa em você toda hora Enquanto o segundo se você demora E tá todo o tempo querendo te ver O que já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que se ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarre que for que interrompa seu espaço E tá do seu lado que dera e vinha Era o esperado por toda mulher Por você eu me cara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você por seu jeito Depois do amor você se deixa em seu fim O cara enche o cabelo e fala de amor Fala as coisas que causam calor E amanhã você acorda feliz E sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara que sempre te espera sorrindo Rafa a porta do carro Se embora na pegada do forró Pode balançar Vem com o peito As meninas que não tem peito O papo não dizem luz Pra você que não tem peito Agora vira e vem com a bunda Vem com a bunda Vem com a bunda Pode beber Vem com o peito Vem com o peito As meninas que não tem peito Por favor não dizem luz Por favor não dizem luz Pra você que não tem peito Agora vira e vem com a bunda 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 Se embora na pegada do forró Pode balançar A mão pra cima Cintura solta Na meia volta Dança que durou Balança que é uma loucura Morena vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer tudo Balança que é uma loucura Morena vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer tudo Ninguém pode tomar a força E entra na sua veia Fica quente Toda a gente Pega e esquenta Incendeia Ninguém pode tomar Isso que Descontrola sua cadeira Esse corpo Esse corpo ficando Dentro lento Tudo que prendeia A mão pra cima Cintura solta Na meia volta Dança que durou E não te canse agora Começou a festa Começou a festa Fecha a cabeça Dança que durou Balança que é uma loucura Morena vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer tudo Balança que é uma loucura Morena vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer tudo Balança que é uma loucura A mão pra cima Cintura solta Na meia volta Dança que durou E não te canse agora Começou a festa Fecha a cabeça Dança que durou Balança que é uma loucura Morena vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Balança que é uma loucura Morena vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer tudo Pode beber Balança que é uma loucura Alô, especial com o meu milho pipoca Pode balançar, pipoca Sim, bora na pegada do forró Brincadeira de menina me chamou Eu tô no meio Bota a mão na barriguinha Se descer É bicho feio É bicho feio É bicho feio É bicho feio Brincadeira de menina me chamou Eu tô no meio Brincadeira de menina me chamou Eu tô no meio Bota a mão na barriguinha Se descer É bicho feio É bicho feio É bicho feio É bicho feio Balança a cabeça É bola Libera, gera, bate na balinha Dedinho na boca, mão no joelho Tira a mão, menina, com o peito Topeio, balança a cabeça Rebola, pontinha, libera, gera Bate na balinha, dedinho na boca Mão no joelho, tira a mão, menina Pode balançar Ao vivo Brincadeira, menina me chamou Eu tô no meio, eu tô no meio Bota a mão na barriguinha, descei É bicho feio, é bicho feio, é bicho feio Brincadeira, menina me chamou Eu tô no meio, eu tô no meio Bota a mão na barriguinha, descei É bicho feio, é bicho feio, é bicho feio Balança a cabeça, rebola, pontinha Libera, gera, bate na balinha Dedinho na boca, mão no joelho Mano de coelho, tira a mão, menina, cupidinho da feio Balança a cabeça, rebola a roupinha E pé na terra, matinava a minha Pedinho na boca, mano de coelho Tira a mão, menina, cupidinho da feio Pimpoca no triângulo, aproveita a pipoca Você pode até não gostar de mim Porque eu tenho um jeito muito louco de amar E pego de jeito, vou te deixar louca Seus olhos batem, não posso ver Venha, morena, deixa comigo Porque eu não quero ficar sozinha E pego muito, eu sou uma terra do chão Segura a cintura e não diga a mim Segura a cintura e não deixe parar Pode ver, pega Você pode até não gostar de mim Porque eu tenho um jeito muito louco de amar E pego de jeito, vou te deixar louca Seus olhos batem, não posso delirar Venha, morena, me deixa comigo Porque eu não quero ficar sozinha E pego gostoso, vou matar o chão Segura a cintura e não diga a mim Segura a cintura e não deixe parar Segura a cintura e não deixe parar Sim, bora na pegada do forró Mandar uma luz especial aqui pro meu amigo Sivirino Lá da ilha do governador Pode beber, Sivirino Sim, bora na pegada do forró O bagulho é louco Sangue bom, se liga só Mas o bagulho é louco Sangue bom, se liga só O bagulho é louco O bagulho é louco Sangue bom, se liga só Vou convidar o fã a fazer pi-pip-pop misturado com arroz O bagulho é louco O bagulho é doido Sangue bom, se liga só Sangue bom, se liga só O bagulho é louco Sangue bom, se liga só O bagulho é louco, sangue bom, se liga de fora O bagulho é louco, sangue bom, se liga de fora O bagulho é louco, sangue bom, se liga de fora O bagulho é louco, sangue bom, se liga de fora O bagulho é louco, sangue bom, se liga de fora Pode fazer de mim o que você quiser Me usa pra me ajudar melhor Se você souber me dar, prometo que não vai faltar Amor, eu vou sempre ter Amor, para te dar Amor, eu vou sempre ter Amor, para te dar Não vai faltar amor, venha a hora que quiser Quando me chamar eu vou, dá meu carinho a você Me pega e me abraça, me beija, nosso amor não tem segredo Com todo o seu acredito Pode me amar sem medo Me pega e me abraça, me beija, nosso amor não tem segredo Com todo o seu acredito Pode me amar sem medo Pode fazer de mim o que você quiser Pode fazer de mim o que você quiser Me usa pra me achar melhor Se você souber me usar Prometo que não vai faltar Amor, eu vou sempre ter Amor, para te dar Amor, eu vou sempre ter Amor, para te dar Pode ser bem, galera Se vai na pegada do forró Pode balançar Sou pisteira, não me enfeita você Beijando seu corpo que você não vai esquecer Sou pisteira, não me enfeita você Beijando seu corpo que você não vai esquecer Sou pisteira, não me enfeita você Beijando seu corpo que você não vai esquecer Sou pisteira, não me enfeita você Beijando seu corpo que você não vai esquecer Tenho perna, tenho o cu Tenho galinha, pepinha O cadeiro, mamãe, pra você fazer toda minha Depois de despaço você fica correntada Aí eu quero ver você nunca apaixonada Cara de feita, barra de mim, tripa de bom, bom Um santo, ela é só Mandar pra qualquer um Vou tirar essa mandima Não sou de brincadeira Vou dançar com essa molhada Como as mãos inteiras Sou pisteira, não me enfeita você Beijando seu corpo que você não vai esquecer Sou pisteira, não me enfeita você Beijando seu corpo que você não vai esquecer Pode balançar Sou pisteira, não me enfeita você Beijando seu corpo que você não vai esquecer Sou pisteira, não me enfeita você Beijando seu corpo que você não vai esquecer Sou pisteira, não me enfeita você Aproveita, galera! Vou dançar com essa molhada Você fica correntada Aí eu quero ver você nunca apaixonada Cara de feita, barra de mim, tripa de bom, bom Um santo, ela é só Mandar pra qualquer um Eu tiro essa mandima Não sou de brincadeira Vou dançar com essa molhada Com a rosada, não me enfeita você Sou pisteira, não me enfeita você Vou beijando seu corpo que você não vai esquecer Sou pisteira, não me enfeita você Aproveita, galera! Simbora, pegada, barroa! Alô, pipoca! Pode balançar, viu, pipoca? Já paguei que eu devia graças a Deus Eu tô sossegado Eu pude um burro na sombra E tô levando até meu cunhado Enchei o sangue do carro Sobrei cigarro Uma amiga boa Juntei a salha de festa Vai ser uma festa Ela nada boa Falei que a minha patroa A capa é boa, bem comportada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não põe a cara pra fora Nem joga a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela Que vou pescar Que pescar que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Ver a mulherada Na madrugada Ficando no Que pesca que nada Vou matar a fome Ninguém se mexe Lá vai o duvete Pra cada homem Ninguém se mexe Lá vai o duvete Pra cada homem Já paguei que eu devia Graças a Deus eu sou sossegado Eu pus o burro na sombra Estou levando até meu cunhado E tinha o tanque do carro Comprei cigarro Uma pica boa E o teatro E a caia de pesca Vai ser uma festa Ela nada boa Falei que a minha patroa A capa é boa, bem comportada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não põe a cara pra fora Não joga a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela Que vou pescar Que pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando Que pesca que nada Vou matar a fome Ninguém se mexe Lá vai o duvete Pra cada homem Ninguém se mexe Ninguém se mexe Ninguém se mexe Pra cada homem Ninguém se mexe Ninguém se mexe Ninguém se mexe No Vem Ou É Simbora na pegada do forró Alô, Renato, pode balançar Eu briguei, estava fora de mim Tanto que fiz por ser, mas não vou deixar sofrer Se eu te amo, amo, amo Onde você anda nessas horas? Juro que eu pago pra saber Como eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Eu briguei, estava fora de mim Tanto que fiz por ser, mas não vou deixar sofrer Se eu te amo, amo, amo Onde você anda nessas horas? Juro que eu pago pra saber Como eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Pode balançar Aproveita, Celice Pode balançar Simbora na pegada do forró Oh, meu amor Oh, minha paixão Pode balançar Vem, minha flor Vem calmar meu coração Não sei o que faço pra te esquecer De tudo que posso é pensando em você Meu culpado me acorda e vou perder Não aguento mais minha vida é sofrer Se deito na cama Se deito na cama, saudade vem Me pego no sono, sonhei com meu bem Acordo chorando por essa paixão Estou aguentando tanta solidão Meu Deus Meu Deus, não me deixe sofrer assim Só tá com que ela se lembre de mim Que manda uma carta ou ligue pra mim Quando a gente ama o amor não Oh, meu amor Oh, minha paixão Pode beber Vem, minha flor Vem calmar meu coração Oh, meu amor Oh, minha paixão Pode beber, viu, Marcelo Vem, minha flor Vem calmar meu coração Não sei o que faço pra te esquecer De tudo que passa é pensando em você Tempo pra dormir, só de vou beber Não aguento mais minha vida é sofrer Não aguento mais minha vida é sofrer Se deito na cama, saudade vem Me pego no sono, sonhei com meu bem Acordo chorando por essa paixão Estou aguentando tanta solidão Meu Deus, não me deixe sofrer assim Só tá com que ela se lembre de mim Que manda uma carta ou ligue pra mim Quando a gente ama o amor não Oh, meu amor Oh, minha paixão Vem, minha flor Vem calmar meu coração Tchau, 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 tchau Simbora pegar o forró Pode beber, Vandeli Peguei no seu cabelo, você disse, fiquei louca Falei no seu vizinho, eu vou pegar na sua boca Você piscota me dizendo, eu tô acompanhado O cara do seu lado, olhando o vento, é de lado Ei filha, vou te mandar pra gente combinar Esse novo tá posto desse olhar Vai no banheiro pra gente te beijar Lá no escurinho pra ninguém te copiar Cara de santa, vai não me enganar não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro pra gente te beijar Lá no escurinho pra ninguém te copiar Cara de santa, vai não me enganar não É hoje que eu te pego, você não escapa Eu te pego, eu te pego Eu te pego, eu te pego Eu te pego, eu te pego Peguei no seu cabelo, você disse, fiquei louca Falei no seu vizinho, eu vou beijar na sua boca Você piscota me dizendo, eu tô acompanhado O cara do seu lado, olhando o vento, é de lado Ele vira, você não olha pra gente combinar Esse novo tá posto desse olhar Vai no banheiro pra gente te beijar Lá no escurinho pra ninguém te copiar Cara de santa, você não me enganar não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro pra gente te beijar Lá no escurinho pra ninguém te copiar Cara de santa, você não me enganar não É hoje que eu te pego, você não escapa não Eu te pego, eu te pego Eu te pego, eu te pego Pode balançar Ui Alô, pipoca Pode beber, pipoca Aí Viva Que ainda te amo O seu cheiro ainda está no meu quarto Eu já descero, guardo o fio de seu cabelo Os pisos, o celular, o seu retrato Você me disse a Deus e foi embora Calamente subindo a nossa história Só acreditei quando vi você arrumando as suas malas E a porrecer saiu me gigante pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de mim É a mesma que chora Pode barba Mas ela vai quebrar a cara Mas ela vai quebrar a cara Assim vai Ainda vai chorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de mim É a mesma que chora Pode barba A boca de mim É a mesma que chora Ainda está no meu quarto Eu já descero, guardo o fio de seu cabelo Não fiz outro celular, o seu retrato Você me disse a Deus e foi embora Caramente subindo a nossa história Só acreditei quando vi você arrumando as suas malas E a porrecer saiu me gigante pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Mas ela vai quebrar a cara Assim vai Ainda vai chorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de mim É a mesma que chora Mas ela vai quebrar a cara Assim vai Ainda vai chorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de mim É a mesma que chora Pode balançar Ele fala de seus teclados ao vivo pra vocês Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que malhar de noite e também de mim Já fica masculino e agrada a Maria Maria é uma gata muito carinhosa Se veio me empalhado já fica nervosa Já não tô aguentando tanta cadeira Se não for guardinha eu vou perder Maria Maria é uma gata muito carinhosa Se veio me empalhado já fica nervosa Já não tô aguentando tanta cadeira Se não for guardinha eu vou perder Maria Dá uma bombadinha que eu vou gostar 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 Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que malhar de noite e também de dia Pra ficar muito louco e agarrar a Maria Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que malhar de noite e também de dia Pra ficar muito louco e agarrar a Maria Maria é uma gata muito carinhosa Se veio me malhar de noite e também de dia Já não tô aguentando tanta cadeira Se não for a dia eu vou perder Maria Maria é uma gata muito carinhosa Se veio me malhar de noite e também de dia Já não tô aguentando tanta cadeira Se não for a dia eu vou perder Maria Dá uma bombadinha que eu vou gostar 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 Vem embora na pegada do forró 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 Música Por isso eu bebo Vem embora na pegada do forró 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 Música Vem embora na pegada do forró Vem embora na pegada do forró Música Vem embora na pegada do forró Música Vem embora na pegada do forró Música Já inventaram um monte de dança Música Vem embora na pegada do forró Música Vem embora na pegada do forró Vem embora na pegada do forró Música Vem embora na pegada do forró Música Vem embora na pegada do forró Música Vem embora na pegada do forró Vem embora na pegada do forró Música Vem embora na pegada do forró Música Vem embora na pegada do forró Música Vem embora na pegada do forró Música